Olha, agora eu vou cantar com eles Conquistando o Impossível Então gostaria que vocês ficassem de pé E que vocês declarassem Vocês são campeões e vencedores Acredite, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você Quero ouvir Você pode até tocar o céu Se o quê? Se o quê? Acredite que nenhum de nós Já nasceu? Já nasceu com um jeito pra super heróis Nossos sonhos Nossos sonhos A gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o Impossível Pela fé Campeão Vencedor Teus asas Teus asas Já nasceu com um jeito pra super heróis Nossos sonhos Mas quem faz o quê? Mas eu vou Mas eu vou Você o querer Campeão Vencedor Essa fé Essa fé Essa fé que te faz impadível Te mostra o teu valor Todos os acordes Você pode quebrar As barreiras Vencedor Eu me amei Vencedor Essa fé que te faz impadível Te mostra o teu valor Essa fé que te faz impadível Te mostra o teu valor É vencedor